Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de novo aqui na prisão do Barry Peidão, isso mesmo Só que agora estamos no Minecraft, vamos jogar no jogo do Minecraft, bora lá E este aqui é o Aerobrine, toma cuidado com ele, que ele não é nada fácil Bora lá galerinha, ó, a gente tem que passar essa parte aqui E tudo de Minecraft, hein, tem que tomar cuidado, hein galera Série, temporada, filme, deveria ter tudo de Minecraft, né galera Bora lá, eita, continue golpeando, falou ali, né Pouco, 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 vai venha, hein Ixi, travou A gente está no Minecraft aqui, hein Opa, calma cebola Tem mais gente aí com a gente, né Eita, o que é isso aqui, ó Uma largatixa Galerinha, beleza, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão no canal do Cebola Games E bora lá, ali, olha, eita, tem dois ali Tem dois, tem um Aerobrine e tem um outro, vamos dar um olé nele Lembrando que a gente está jogando aqui na prisão do Barry Peidão Ai, vou pular aqui E a gente tem que abrir ele agora Ixi, tem um outro aí, toma cuidado Ah não, ah não, é um bug, é um bug Ai Abriu Corre, 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 corre Tá grudado na gente, tá grudado na gente, tá grudado na gente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai cebola, vai cebola Esse é o Aerobrine que está atrás da gente, galera Se você conhece o Aerobrine Deixa o like e se inscreve no canal Conseguimos, aqui ele não anda, né Aqui ele não vem Meu Deus, quase que ele pegou a gente, hein Conseguiu abrir? Conseguiu Vamos lá então, galera Lembrando que a gente está aqui jogando Na prisão do Barry Peidão Isso mesmo O multiverso do Barry Peidão Opa, a gente está no banheiro agora Eita Tem que abrir aqui Então vamos lá então O que tem que fazer? Tem que cavar? Ah, tem que cavar Aqui só não tem o banheiro, né galera Então vamos cavar então Toque, 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 toque E vamos cavar Quanto mais cava, mais no fundo vamos chegar E quando chegar Vamos é ganhar Nesse joguinho aqui Do Aerobrine Galerinha, beleza Vocês já jogaram esse jogo? Vocês já estão inscritos no canal? Já compartilharam pra mamãe Pra titia Pra vovó Pro vovô Pro neném Pro cachorro Pupriquito Pra todo mundo Só ir reto Só ir reto Bora, 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 bora Aê Vamos lá Shadow Sonic Shadow Meu Deus Deixa eu criar um pouquinho mais aqui Antes que eu acabo caindo, hein Quem aí gosta de jogar? Mine Acabei morrendo Vamos 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 devagar Vamos devagar Ui Ui Calma Tem uma bola Eita A bola Tá travada Será que aconteceu, galera? Opa, opa O jogo tá no bug Que susto Eu acho que o jogo tá bugado, galera Vambora lá aproveitar Olha Tá travando ali Ah, não vou lá Vai que a pedra me pegue, hein Cê é doido, rapá Cê é doido Alguma coisa pingando, hein Vai daí Olha o Aerobrine aí Ai, me pegou Vamos lá, bora lá Corre, não vai pegar você E fechou a prisão na minha cara Cê viu? Caraca, gente Abriu, abriu, abriu Tem que dar o lé, dar o lé Ai, 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 ai Olha o bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo Nossa, o barulho tá pingando Será que ele tá com uma caverna? Será que estamos numa caverna? Nossa, quase que eu caio, hein Vamos lá, então Pegar o elevador Vamos lá Beleza, galera Uhul Se inscreve no canal Deixa seu like Vem fazer parte da família do Cebola Games Se você já é inscrito Então deixa o seu like Cantina e lacais Lacaios Berry Lacaios Berry Ah, tem que beber aquela bebidinha Eita, que susto que eu levei Vamos E já Cuidado Cuidado pra não cair, né Quem aí gosta de jogar Roblox Deixa o seu like E quem aí gosta de jogar Minecraft Também deixa o seu like Eita, ele rotou Porco Bichinho porco, né Vamos lá, então A gente tá na parte Na parte da escada Sala de armazenamento Ah, é Tem que pegar a escada aqui, né Como sempre, né Cebola Pegue a escada A escada Pegue Vamos é subir Fugir logo daqui Quanto mais fugimos Mais temos que sair O Cebola Game Ei, Cebola Você é difícil, hein Cara Você é difícil, hein Você bota a escada errada E quer subir no lugar certo Calma, 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 calma Acho que aqui tá bom Acho que deu, né Eita Eita, tá na mesa No mesmo lugar Ô, Cebola Ô, Cebola Fala sério, hein Cara Vai ficar aqui agora Teimoso Sou teimoso Aê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ixi, o vento Vento nevasca Lembrando que a gente tá aqui Na prisão do Barry Peidão E a gente tá aqui Na parte do Minecraft O jogo do Minecraft É um multiverso Da loucura Aqui do Barry, né E a gente não pode Deixar o Erobrine Nos pegar, hein Galera Vamos lá Então Eita, tá faltando Parece que tá Tá mais sossegada Eita Nós, hein O cara vive caindo Calma, Cebola Games Galerinha Uma pergunta Pra vocês Qual é o apelido De vocês aí Isso mesmo Você Você aí Você que está vendo Esse vídeo Você Isso mesmo Qual é o nome De vocês Coloca Barra Apelido O meu nome É Marco Aurélio Barra Cebola, né Qual de vocês Deixa aqui Nos comentários Que eu vou dar Like E coraçãozinho Pra vocês Beleza Bora lá É, apelido É uma coisa Que Todo mundo tem, né Todo mundo tem E acho que Todo mundo gosta, né Dependendo do apelido, né Eu gosto Do meu apelido Eu até prefiro Que me chamem De cebola, né E já é um costume Isso aí já vem De muitos Muitos anos 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 É, lógico Que todo apelido Tem um porém, né Mas se vocês Estiverem curiosos Pra saber Qual Qual o porém Qual o significado Que começaram A me chamar De cebola Deixa aqui nos comentários Que eu respondo Pra vocês Beleza E no próximo vídeo Aí eu falo Pra vocês Qual No próximo vídeo Do Minecraft Que tem mais um jogo Que a gente achou Aqui do Barry Peidão Do Minecraft Eu respondo Pra vocês Qual o motivo Que meu nome é Cebola Beleza Deixa eu ver Nesse canto aqui Porque se cair Cai, 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 cai Cai lá embaixo Entendeu Então vamos lá Abriu, apagou A vela A vela Então vamos lá Então E se vocês Tem algum jogo Específico Galera Aqui do Barry Peidão Deixa aí nos comentários A gente vai estar Jogando aqui Pra vocês verem E se vocês Forem inscritos E seguir a gente Aí no Roblox A gente vai trazer Vou deixar aqui Embaixo Aqui ó No joguinho Ali na frente Lá Algum lugar Aqui embaixo O meu Nickname Que é Arroba C Underline Bola Games Eita Eu caí aqui Vai estar passando Aí pra vocês Aí vai estar fixado Aí na tela E vocês me seguem Lá no Roblox Beleza Então vamos lá Continuando aqui Que a gente não pode Encontrar o Aerobrine Vamos lá O vento Um, dois, três E vai Essa parte É, essa parte É criteriosa Eu sempre erro Nessa parte Aí o cantinho Agora Vai conseguir Graças a Dios Graças a Dios Agora aquele vento Então pula Cebola Games Dá o seu pulinho Quanto mais você pula Mais logo chegará Ixi Mas eu não era O Cozinheiro Que tá ali Vai pegar a arma É o cozinheiro É o Masterchef Agora né Agora aqui É o Masterchef Né galera Ei Você que tá Ferrando na minha tela Aqui Tem alguém Guspindo na minha tela Eita Para com isso Chefe Vou sair daqui Sai cebola Não Não, 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 não Não, não Agora eu pego ele Não, eu não pego ele Aqui Ah Já era Cebolão Vamos lá agora Estamos saindo daqui Vamos tirar essa arma Da mão aqui Né Conseguimos destruir O Masterchef Aqui na prisão Do Barry Peidão Barra Aerobrine Isso mesmo Aerobrine Do Minecraft Galera Ah aqui não tem segredo Aqui é só pular E deixar ele se Des Papapapapai Tum De repente Se torna Stranger Things Aqui né Porque ele Para no ar Do nada Quem aí assistiu Stranger Things Deixa aqui nos comentários Será que tem Uma prisão Do Barry Do Stranger Things Vou dar uma procurada Quem aí está querendo ver Vamos lá Agora essa parte Que é do laser Eita Eita Não Vai para o canto Cebola Vai para o canto Cebola O canto é mais seguro O canto é mais seguro Porque é um laser só Isso Isso Falta um Falta um Falta um Isso Aê Chegamos 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 E chegaremos Já é o final Da prisão Ah tem que pegar Aquela Table Table The books Under the table Ih pulei errado Oste Opa O que tem que fazer aqui Respawnar Tem que botar aqui Passar por cima Pegar de novo Vamos lá Agora enfrentar o chefão Bora lá Ver que chefão que é Galera Ih o policial Ah é o Aerobrine Polícia Eita É o Aerobrine Mesmo galera Não 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 Aerobrine Policial Galera Meu Deus Vou correr Corre 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 Antes que ele atira Deu mais um Ai me pegou Ai Me deixando do zero Tem que correr Tem que correr Tem que correr Tem que correr Ai 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 Tô com uma vidinha Vai me pegar Vai me pegar Corre muito lento Aí ó Não Corre Corre Não 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 Eu e ele Tão com uma vidinha Ah Já era Aerobrine Nossa Que espetacular Destruímos o Aerobrine Do Minecraft Aqui num robô Polícia Galera Foi muito top Mesmo Vamos lá Pegar o caminhão Vamos dirigir Dirigir Nós vamos Vamos lá Pra montanha Onde vamos É chegar Nossa Foi tão rápido Assim galera Caraca Nossa Ele andou de carro Uhul Andou de carro Pra chegar aqui E a pé Né galera Vai lá Nossa que céu bonito Lá no fundo Olha lá no fundo Que top Aquele céu Deixa aqui Nos comentários Galera Qual o tipo De prisão Do Barry Que vocês querem Que o tio Cebola Grava pra vocês Aqui Beleza E me segue Aí Vou deixar na tela Aqui pra vocês De novo Pra vocês me seguirem No Roblox Tá E lembra Tem que me seguir No canal Também Beleza Aí quase que eu caí O bicho vindo Moleque Vamos pegar o helicóptero Agora Bora que bora Galerinha Se inscreve no canal Deixa seu like Vem fazer parte Da família Do Cebola Games Que a gente vai trazer Muitos vídeos divertidos Pra vocês E vocês podem estar Aqui gravando Com a gente Beleza Bora lá então Será que é o final mesmo Sala de guardas Saída E ele tem que fechar As celas de prisioneiro Então não tem nada Então chegamos Ao final Galerinha Se inscreve no canal Deixa seu like Derrotamos O Erobrine Né galera Então Tchau tchau Até a próxima E fui Vou entrar no portal